Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM, Batidores da Mecânica E quando eu não digo BDM 4x4, vocês já sabem né Teremos um BDM a gasolina Eu já percebi né pessoal, BDM a gasolina, ninguém da moral, é complicado Mas eu tenho certeza que tem gente aí, tem escritórios que gostam de BDM a gasolina, beleza? E para combinar com o carro eu vou mostrar, deixei meu boné vermelho da Mitsubishi Motors Aí ó, só para a galera da Mitsubishi aí, ficar em polvorosa, moçada Olha que carrinho pitoresco, moçada Sherry ou Sherry, Sherry né Sherry Kiki Dá uma olhada, moçada Fusquinha vitaminada, moçada Fusquinha de gravata, parece Eu achei esse carro aqui a cara do Messias, pessoal Só para esse carro aqui, ó Mas parece o Messias, olha Aí moçada Neto Olha esse carrinho dentro O que que esse carrinho tem, moçada Vocês acreditam Que esse carro é 2017 Sim, ele é 2017, moçada E tem sabe quantos quilômetros, moçada Deixa eu mostrar para vocês Ah, falando de Mitsubishi, olha o tapete do carro aí, ó Mitsubishi Olha isso aqui, moçada Vou mostrar para vocês, não vão acreditar Você já sabe, a regra é clara, moçada Gravação interrompida, ligação recebida Muito bem, moçada Olha a quilometragem deste carro Moçada do BDM Vocês acreditam Que eu estava falando Ligação recebida, gravação interrompida Ele ligou de ligado novamente Agora eu vou ter no modo avião Então, moçada Olha só a quilometragem desse carro Nesse aqui eu quero compartilhar com vocês Olha aqui Dá uma olhada lá, moçada 5.531 quilômetros rodados Isso mesmo, moçada 5.531 Carro 2007 2017, aliás 2017 Com apenas 5.531 quilômetros rodados O carro está zero, moçada Zero Sabe aquele carro Olha a chave dele Olha a chave dele Parece aquela chave Daqueles Volkswagen do ano 2000 Esse é o famoso Chevrolet Já chineizinho Vamos sair de dentro dele aqui, moçada O que acontece, moçada? Ele está com vazamentinho de gasolina Olha o motor, moçada O motorzinho Vamos trocar o óleo dele, moçada Por tempo Não por quilometragem Está com 5.000 quilômetros Mas já está com 2 anos Já está com 3 anos Vamos trocar por quilometragem Moçada Mesmo por tempo Você acredita que baixou um pouco O óleo desse motor? Baixou sim, ó Ô, Messia Puxa a varia pra mim aqui, Messia Aí, moçada Fala a verdade Se esse carro Na cara do Messia Olha aí, moçada Foi aqui na frente do farol Vamos ver se você consegue focalizar Vim pra lá e coloca de novo Vai lá, Messia Messia O YouTube Mestre Black Gamers Como é que é o Messia? É o Fortnite que você joga? Como é? Nem esqueci agora Ele tá bom pro canal dele, moçada Ó, moçada Aqui, ó Olha o nível aqui, ó Não sei quando você começou lá, moçada Aqui tá ruim de foco, hein Vem aqui Ah, focou Nós que focou Eu tirei Olha lá Focalizou, moçada Ó Olha o nível aqui, ó Bem na minha unha aqui, ó Daqui pra baixo Tá o nível Ó o tanto que baixou, moçada Doçou Mais de meio litro, ó O nível máximo é aqui Tá bem aqui assim Tá minha unha, ó Daqui pra baixo, ó Nesses cinco mil quilômetros E dois anos aí dentro Baixou meio litro Então o cliente trouxe aqui pra fazer a troca Por tempo Fazer uma revisão light por tempo E o mais importante Ver um vazamento de gasolina no carro Esse, como eu estava falando desse carro, moçada Esse Sherry, que que Ele literalmente É carro de senhora Literalmente falando É um carro de uma senhora E que só usa o carro pra sair de casa E no mercado e voltar Só Literalmente É o carro pra esse uso Tanto é que o carro de 2017 Está com Cinco mil quilômetros Olha aqui a outra prova do carro aqui, moçada A data do pneu Tá vendo esse número aqui, ó Cinquenta e um dezessete Significa que a data de fabricação desse pneu é Cinco quinquagésima primeira semana de 2017 Moçada, eu estou preparando um vídeo sobre pneu, tá Sobre o que significa cada número na lateral do pneu Vocês querem assistir esse vídeo? Então fala aí nos comentários aí Olha, moçada Olha que carro Zero, moçada Por baixo Eu diria até que Que é um carro daquelas relíquias lá que ele chama Reginal de Campinas e afins, moçada Olha aí Tudo cromadinho Pintura original O carro nunca pegou uma estrada de chão na vida dele Só o asfalto Teia de aranha Fica muito tempo arado, né Teia de aranha Perceba, moçada Que o motorzinho O filtro dele, ó O filtro dele, acho que é igual do Estou pensando que é igual do Corolla Motor Olha o motor, como está limpinho Limpinho, limpinho Relíquia, moçada Uma relíquia Aqui nos espelhos, ó As etiquetas de fabricação No braço oscilante aqui No outro espelho de roda ali E aqui, ó, moçada O defeito que Está incomodando a senhora Muito, um cheiro de gasolina muito forte Do interior do veículo Aqui, ele Vazamento E vem lá de cima, moçada Daqui a pouco eu vou baixar o carro Já vou mostrar pra vocês Da onde está vindo o vazamento Então é isso, moçada Shell e QQ Ó, cheio de ter de aranha Carro literalmente zero De uso exclusivo de uma senhora Pra ir no mercado Teneu usada zero, zero O carro está Incrível, relíquia, moçada 2000 e Foi comprado no final de 2017 Então Eu comprado no final de 2017 Então Já está Já vai pra seus Dois anos e meio de uso E completamente Kilometragem baixíssima, moçada Então é isso aí Eu vou mostrar pra vocês agora Onde está o vazamento Beleza, moçada? Então vamos lá Shell e QQ Com cinco mil quilômetros Relíquia no BDM Moçada do BDM Aqui no Shell e QQ, moçada O chinesinho Mais popular é impossível, moçada Aquele cheiro de gasolina Que eu falei pra vocês Que o cliente reclamou Olha o que que é, moçada Mestre Black Só o toque da chave Olha aqui, moçada Presta atenção Olha lá Tá bom Pegou aqui no Tá bom Olha aí, moçada Que rachou A flange da Bomba de combustível, moçada Olha aí Pirei Olha o quanto a gasolina Jogou fora esse carro Desliga o seu flash Olha ali, moçada Aí Quanta gasolina Olha aqui, moçada Olha aí o tanto Muita gasolina desperdiçada Aqui por causa da flange E como eu falei No começo do vídeo, moçada O mais impressionante Disso tudo aqui É que esse carro Tem apenas Cinco mil e quinhentos Quilômetros rodados Isso mesmo Cinco mil e quinhentos Quilômetros Ele é 2017 É de uma senhora Só vai no supermercado E volta com esse carro, moçada E quebrou Essa tampa do tanque aí, ó Eu pensei até que Tivesse colocado um peso Mas ele tem uma Uma chapa Uma proteção De metálica Aqui, tá vendo? E bem distante, ó Então não foi peso, não Que se não Não amassou Não amassou a tampa, tá vendo? Se fosse peso Eu teria amassado Essa tampa aqui, ó Ou seja É defeito na peça mesmo Quebrou Um defeito de fabricação Alguma coisa Eu não posso imaginar O que que se sucedeu aí Agora temos que pedir Bom É da Bosch Eu tô olhando ali O nome Bosch Indústria do Brasil Deve ter Pra vender fácil Isso aí Beleza, moçada? Então aí, ó Chery QQ Revisão Light Carro Carro destaque, moçada 2017 Com apenas Cinco mil quilômetros Como vocês viram aí O vazamento aqui na flange Da tampa de combustível Eu não sei por que Que essa flange Quebrou, moçada Mas enfim Tiramos fora Ela parece com a do Corsa Essa flange aí Eu vou ver se dá pra colocar a do Corsa Até que a gente pede a dela Mas pra efeito de comparação A do Corsa É na faixa de cinquenta reais A desse Chery QQ Aqui Duzentos Duzentos e quarenta Aí eu me pergunto Esses carros são populares mesmo? Hum? Então, moçada Vamos 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 ver O que a gente vai fazer Na tampa da flange do tanque Aqui, ó Como eu comentei no vídeo Eu pensei que foi algum peso Eu até acreditei E julguei Que pode ser um peso, moçada Mas não é Tem aqui, ó Essa lata aqui, ó Uma lata até resistente Até grossa Então não foi peso, não Foi que quebrou mesmo O que é isso aqui? Um Cartão ali Eu sei que era do vendedor do carro Que eu ligava pra ele Pra ver se tem essa peça lá na loja Que a gente não conseguiu falar Concessionária De Cuiabá ainda Mas enfim Eu pedi os filtros Vamos fazer a troca do óleo dele Trocar óleo filtro Trocar o óleo O óleo e os filtros Vamos fazer essa parte Da revisão light já Depois A gente A gente Providencia Essa tampa do combustível A tampa da flange Da bomba de combustível Engenharia Ultramoderna Neoclássica Moçada Dá uma olhada O que eu vou mostrar Pra vocês aqui agora Pensa atenção Não é qualquer um Que faz isso aqui não, hein Não é não, hein Moçada Não é qualquer um não, hein Olha que beleza O que a gente fez A gente tirou fora A tampa aí Tentamos procurar Não achamos Não achou nada Não achou nada Nem parecido Aquela que Parecia do Costa Parecia Era invertido O lado do plug ali Resumindo Tinha que pedir essa peça Enfim Fazer toda uma ginástica O que a gente fez Pegamos aquele Nossa Nossa vela aquecedora Derretemos ali Ela um pouquinho Em volta do trinco E metemos Venda-choque em cima Moçada Olha aí A gente fundiu Novamente a peça Com o auxílio Da nossa vela aquecedora E passamos Venda-choque em cima Aí limpamos Aquela gasolina Que escorreu aqui Ó, tá vendo Tira toda aquela gasolina E deixou secando Aqui, ó Passou a noite Secando O tanque aqui Certo Muito bem Neto Mas isso é uma gambiarra Feia, Neto O Zé Baixinho Prendeu com você Não moçada Existem momentos Tem dia que a noite É assim O que acontece moçada A gente não vai deixar O cliente ficar a pé Com essa tampa aí Quebrada E ficar esperando Esse carro parado Por causa dessa tampa Certo A pessoa A mãe dele Precisa do carro E tudo A gente fez esse Esse remendo Esse reparo Na tampa Mas já está Pedido a tampa nova Assim que ela chegar Que pediram 30 dias Para entregar essa tampa Assim que ela chegar A gente vem E troca ela Beleza moçada Isso aí É só um paliativo Entendeu Tudo bem O serviço tem que ser bem feito Moçada Concordo Mas existem momentos Que você precisa Fazer esse tipo De situação aí Ou você vai deixar Um carro parado 30 dias Não Não dá né moçada Bom senso Então a gente fez aí Mas fez um serviço paliativo Nível Águia de qualidade Beleza Agora moçada A gente achava De tirar Essa ruela do câmbio Com aquela ferramenta ali Essa ruela aqui Que segura Está vendo Essa preta Só com aquela ruela ali Agora A gente vai fazer o que Vai fazer A revisão light Do Sherry QQ Moçada Então você aproveita Agora Dá uma bicada Nesse like Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha Suas redes sociais Aí moçada Agora no Sherry QQ Vamos testar né Vamos ver Se não vai vazar Né Neto Eu não acredito A águia Fez uma gambiarra Não moçada A gente não fez Uma gambiarra A gente fez Uma Nós tomamos Uma medida paliativa Para resolver Uma urgência Entendeu Mas a peça Já foi solicitada Milhão Liga Deixa a chave Para a bomba ligar Aô Dá partida agora Aí moçada Aí moçada Escutou o barulhinho da bomba Funcionando Ó Parou o vazamento Moçada Que beleza Vai parar Vai parar o vazamento Vai parar o cheiro Agora Vamos providenciar Essa tampa Para o carro Do nosso cliente Beleza moçada É isso aí Tem hora que A gente se obriga A fazer Esse tipo de Tomar essas medidas Moçada Bora lá Xelri Queque Eu já ia falar Aude Queque Tem a luz Da manutenção Para apagar Moçada Vai lá Milionário Vira a chave Pode ligar A chave Aí moçada A luz da manutenção Essa chavinha Aí tá vendo Essa chavezinha Aí ó Tá Como é que apaga Netão Assim ó Desliga a chave Aí tem um botão Dodômetro Aqui ó Esse botão Dodômetro Vem aqui ó Vem aqui Assim o botão Dodômetro Aí você pressiona Ele A chave E liga a chave De novo Vai Donário E espera Que ela vai apagar Viu Apagou Somente Isso aí moçada Agora com a luz Do painel Você tá vendo Esse botão Dodômetro Ligou a chave Apagou A luz da revisão Então aqui agora No Xero Queque Também está pronto O aviso De revisão Pois a revisão Está pronta E a gente consertou Ali O vazamento De gasolina Beleza moçada É isso aí Bicada nesse like BDM é gasolina Também merece Bicada no like Revisão do Xero E que que Chegando ao final Moçada Dá uma olhada aí Carro vermelhinho Top Lembra da música? Meu carro é vermelho Não usa espelho Pra me pentear Meu carro é vermelho Não usa espelho Pra me pentear Ó moçada Sherry Queque Flex Feita a revisão Live Fabricado no Brasil Ó New Queque Fabricado no Brasil Como eu falei pra vocês Moçada 2017 Com apenas 5500 km rodados Moçada Carro literalmente Nossa Senhora Verdadeiramente De fato Não é argumentação De vendedor não Até mesmo que eu não estou Vendendo carro Ali moçada Não é a cara do messia Se queira Moçada Não é a cara do messia Mas parece Não parece? Então moçada Pronto Vamos entregar pro cliente agora Vamos entregar pro cliente agora E dessa maneira Encerramos mais um BDM É isso aí Hoje não foi 4x4 Hoje é gasolina Mas o carro Muito interessante Moçada O Xero Queque E com 5.000 km apenas Um carro com 3 anos de uso Nossa Interessantíssimo Esse veículo aí Dependendo Serve até pra aqueles caras Caçadores de carro Que buscam um carro Com baixo-nometragem Quem quiser Eu acho que vão vender Esse carro aqui Quem quiser ficar interessado Nele É só falar aí moçada E pra encerrarmos Com um grandíssimo estilo Um vídeo com carro Estiloso como esse aí Nada melhor do que A mensagem das gêmeas Laura Você já viu o canal Do Tio Neto? Sim Luiz Isso é muito legal E gente Não aproveita Deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Águia auto mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete E carro também Sim Automóvel também Carro leve Carro baixo Fala o nome aí moçada Qual que fica melhor Carro leve Carro baixo Respeito por você Respeito por seu automóvel Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti